Você pretende só vir a presidente? Por que você não tenta deputado? Na verdade, deputado federal não mais. Não? Não, não mais. Governador, então? As cadeiras majoritárias, sim. Senado, governo, presidência. A priori é presidência, porque é a cadeira majoritária que dá a grande solução. Para a grande transformação, para o cenário que está por vir para o mundo, as coisas que estão acontecendo, que nós relatamos na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, o que está acontecendo e o que está por vir, eu creio que uma única coisa liberta e salva. Mas sabe, desculpa ser meio downer, meio chato, mas eu acho que o caminho da transformação não passa por você virar presidente, no sentido que, para a sociedade mudar mesmo, não é um homem que vai chegar, virar presidente, e pelo fato de ele ter a caneta, ele vai mudar toda uma sociedade. Eu não acredito nisso. Agora, você está com 30 anos. 31, 31. Desde 85, 86, começou uma turma de presidentes da democracia, começa ali Sarney. Todos esses fizeram promessas, 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 até o momento atual do Bolsonaro, e todos eles se repetem a mesma história, não é só Bolsonaro, nem só Sarney, são todos. Você vê como eles são amiguinhos. Mandela faleceu, pegaram um avião Sarney, Lula, Dilma, Collor, Fernando Henrique, todos estavam juntos rindo, brincando, só amiguinhos. Então, todos ouviram sempre promessas. Chega em época de eleição, todos têm solução. É simples, falam tranquilo. Mas quando tem uma enfermidade, corre para um hospital particular. E o povo vão estar... Seus filhos estão em escolas... Eu tenho um projeto como parlamentar que eu coloquei lá, que quer mudar a educação e a saúde no país, é que, obrigatoriamente, o filho do parlamentar, até a sua terceira geração, tanto de um deputado, governador, tem que estudar num colégio público e ir para o hospital público. Você mudaria automaticamente mesmo. Verdade, isso é uma boa ideia. Mas um deputado dando esse exemplo não transforma uma nação. Um presidente da república fazendo isso transforma uma nação. Começa um cenário de mudança. São as tuas atitudes. Com a tua atitude... Como é que eu vou aumentar o meu salário enquanto a partida, o povo não tem um aumento salarial? Correto? Qual é o exemplo que eu posso dar? Por que não diminuir o salário dos parlamentares? Por que não diminuir o salário dos senadores? E aí, qual é o exemplo que começa? Com a diminuição do salário dos ministros, do presidente, do... Começa uma onda. O líder... Quem é o líder de uma nação? Não é o presidente? O líder mostra o exemplo. É igual... Eu sou bombeiro guarda-vida. Eu lembro que eu falei que formamos garotos guardiões de piscina. Antes de eu mandar um garoto pagar 100, 50 flexões, o líder tem que mostrar que dá para pagar 50 flexões. Então, você cai no chão com eles e paga 50 flexões. E todo mundo vai contigo pagar a flexão. Já viu as flexões do Bolsonaro? Mas é isso. O poder de uma liderança é muito grande. Nas suas atitudes. Eu concordo. Não, que o presidente é supremo nesse sentido de é o cargo executivo mais poderoso. E é por ali que muda. Entendeu? Você vê, ó, Getúlio de 30 até 45. Pega o início de 50. Você vê que foi o momento mais próximo de uma nação. Foi um presidente que olhou para a industrialização de uma nação, que saiu do agrário, do café, e entrou para a industrialização. Trouxe a Petrobras, trouxe a Eletrobras, trouxe o voto da mulher, trouxe a Vale, trouxe... E o país, ó, cresceu. Só que será que foi o presidente que trouxe? A equipe dele. Ou será que a conjuntura social... Será que a equipe dele... Meu irmão... Será que ele é tudo ao mesmo tempo? Não, posso falar assim. Naquele momento ali, meu irmão, nós sempre fomos o celeiro do mundo. Sempre sugaram a gente. Ali foi uma posição e uma transformação muito forte para dentro de uma nação. Coisa que nós não vivemos mais desde aquele momento. Muito pelo contrário, carinho. Com certeza. E agora estamos entregando o ano. É como se você tivesse uma galinha e a única coisa que você tem para se alimentar todos os dias são aqueles óbvios de você estar dando a galinha. E aí, meu irmão? É. A verdade liberta... Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que está falando ali. A pessoa e os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. E aí, o que acontece quando você vira membro do Flow? Obrigado.